Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Mel Chiquese, começando mais um vídeo aqui para o canal. Pois é, meus amores. Então, gente, hoje eu vou estar andando de jipe. Pois é, gente, olha ali o jipe. Vai eu, a Agatha, o Ângelo e o nosso amigo, o cantor José Sete. Lembrando que eu tenho o vídeo dele aí cantando, gente. Vou estar aqui deixando na descrição do vídeo o link do vídeo para você estar indo lá conhecer ele cantando. Uma voz maravilhosa, meus amores. Olha aí, vocês estão vendo aquele jipe lá? Vou andar de jipe pela segunda vez, galerinha. É, estou aqui em Itaju, aqui na minha cidade. E é isso aí, gente. Então, vou mostrar para vocês o caminho, né? E ali, ó, como vocês veem, aqui tem uma pracinha. Ó, está vendo? Olha aí, ó, José Sete aí, o nosso amigo cantor, né, Zé? Cantou um quilo. Opa, é nóis. Olha o anjinho. O cara mais bonito de Itaju. Olha, olha só, gente. Olha como é convencido o meu esposo, galerinha. Olha aí, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal aqui para ajudar o cantinho da Mel Chiquese. E é isso aí, gente. Tchau, 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 tchau. Bem, meus amores, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreve aqui no canal. E aí, ó, depois eu vou fazer um tour aqui pela casa, tá? Ó, como vocês estão vendo. E o José Sete está lá, testando o som, olha lá, com o Ângelo. Chegamos aqui no sítio, ó, na chacra. Olha aí, ó. E é isso, meus amores. Aqui, ó. Tá lá o Ângelo e o José Sete, o cantor lá, testando o som. Olha. É isso aí, gente. Quem gostou, deixa bastante like, compartilha. Se inscreve aqui no canal para ajudar aqui o cantinho da Mel Chiquese. É isso aí, gente. Música 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 Música